O Presidente anuncia a revisão pontual da Constituição para clarificar mecanismos de fiscalização política, dar direito de voto a residentes no estrangeiro, eliminar o princípio de gradualismo nas autarquias. Vai acompanhar neste jornal. Começa agora o Jornal do Zimbo, com Laurinda Calsens. Muito boa noite. O Presidente da República anunciou hoje uma revisão pontual da Constituição, com o objetivo, entre outros, de clarificar os mecanismos de fiscalização política, dar direito de voto a residentes no estrangeiro e eliminar o princípio de gradualismo nas autarquias. João Lourenço, que falava no arranque dos trabalhos da segunda sessão ordinária do Conselho de Ministros, esteve nesta segunda-feira a pronunciar sobre a situação no país. A Constituição angolana será alterada 11 anos depois da sua entrada em vigor. A proposta é do Presidente da República, que fala da necessidade de se adaptar algumas normas à realidade vigente. O processo, que acontece no âmbito da reforma do Estado, pretende ainda ajustar a lei magna ao contexto político, económico e social do país. Depois de uma profunda reflexão e de um estudo aturado, mas sobretudo da experiência resultante da sua aplicação, nos termos do artigo 233 da Constituição da República de Angola, decidir tomar a iniciativa de revisão da Constituição, cujos termos serão vistos na presente sessão do Conselho de Ministros e, posteriormente, remetidos à Assembleia Nacional para os duvidos e feitos. A revisão pontual da Constituição, diz o Presidente da República, visa a preservação da estabilidade social e da consolidação dos valores fundamentais do Estado Democrático e de Direito. João Lourenço não anuncia prazos para a conclusão deste processo, mas sinaliza as questões que pretende ver alteradas na Constituição. Clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, e a Assembleia Nacional, no que respeita à fiscalização política. Consagração do direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior. Afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo. Eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais. A constitucionalização de um período fixo para a realização das eleições gerais, entre outras matérias. O chefe de Estado Angolano remete, para um momento posterior, à apresentação pública dos detalhes, do alcance e fundamento do processo de revisão pontual da Lei Magna. João Lourenço anuncia também que serão ainda apresentadas propostas de inclusão de novas matérias que visam clarificar os diferentes aspectos da Constituição. Com esta proposta de revisão pontual da Constituição, pretende-se preservar a estabilidade dos seus princípios fundamentais, adaptar algumas das suas normas à realidade vigente, mantendo-a ajustada ao contexto político, social e econômico, clarificar os mecanismos de fiscalização política e melhorar o relacionamento institucional entre os órgãos de soberania, bem como corrigir algumas insuficiências. Pretende-se, com isto, ter uma melhor Constituição para que continue a ser o principal instrumento de estruturação da sociedade anglana, capaz de congregar os anglanos em torno do nosso projeto comum de sociedade, a construção de uma sociedade de paz, justiça e progresso social. O Presidente da República falava no arranque dos trabalhos de mais uma sessão do Conselho de Ministros, por sinal, a segunda do ano de 2021. O encontro, orientado pelo titular do Poder Executivo, apreciou ainda diversos documentos ligados aos mais variados domínios da governação.